O Arthurzinho, eu acho melhor deixar essa história pra lá, porque eu sinceramente tô de saco cheio de tanta confusão na minha vida. Vocês dois querem saber de uma coisa? Eu vou desistir dessa tal de herança! Desistir dessa herança? Depois dessa trabalheira toda? Só se você passar por cima do meu cadáver, viu? De jeito nenhum! Não, eu tô com a dona Camila e não abro. Como deixar pra lá? Ô, senhora, tá louca? Eu falei com um advogado do Rio de Janeiro, o doutor Rocha, nós temos outra saída. Ah, é? Que saída? Eu vou entrar com um novo pedido de exame de DNA. Ih, já vi esse filme. Não, é outro, dona Camila, é outro filme. É DNA Parte 2, A Missão. Dessa vez, nós vamos fazer um exame de sangue com o seu sangue, com o sangue das suas irmãs. É um exame que chama-se paternidade reversa, tá? Se for constatado, se for comprovada a compatibilidade dos DNAs teu e das tuas irmãs, pronto! O juiz vai dar ganho de causa a nosso favor. É, mas a Selena já se informou disso aí também. Capaz das irmãs dela não querer fazer esse tal desse exame perverso aí. É paternidade reversa. Amanda certamente não vai aceitar, mas eu sei que ali já topa. Pronto! Ali já topa, nós não precisamos da Amanda, Selena. O que você acha? Bom, se não tem outra saída... Então tá. Eu vou cuidar disso, tá? Não, peraí, peraí. Você não quer tomar um café, um suco, Arthurzinho? Não. Não. Não tô com cabeça pra conversar, não. Fica pra outra vez, tá? Fica com a cabeça cheia. Preciso me ocupar com coisas práticas. Esse processo aí, por exemplo. Tchau. Até mais, Arthur. Até mais. Se cuidem. Tô tentando. Mas tá difícil, viu? Muito difícil. Tchau. Mãe, nunca vi o Arthurzinho desse jeito, não. Tá triste ele, né? O que será que aconteceu? Eu sei. Como é que a senhora sabe? Isso é mesmo, Lai. O passarinho me contou. Ah, é? Então o que que é? Hum, tá achando que é por sua causa, né? Tá aí, toda vaidosa, que o galinho tá com a crista murcha, porque a princesinha Selena deu o passar fora dele, né? Pois tá muito enganada, viu, princesa? Ele tá assim por causa de outra. Ah, mãe. Para de brincadeira. Você acha que eu vou ficar feliz com a desgraça dos outros? Pois olha, dessa vez devia, viu, Selena? Devia, porque de uma vez só você perdeu os dois melhores partidos que já conseguiu em toda a sua vida, viu? O Arthurzinho tá assim por causa da Amelinha. A Alicinha, mãe. Que ficou noiva do Jorginho. Não acredito. É. A Alicinha ficou noiva do Jorginho? De aliancinha no dedo e tudo. É. E o Arthurzinho vai ficar chupando o caroço de manga, né? Que nem você vai ficar, viu? É. Arthurzinho. Amelinha. Jorginho. Melaninho. Olha aqui. Vocês têm que preencher esse formulário aqui e assinar. Ah, até pra casar tem formulário? Ah, você tem cuidado disso, né, paizão? Sim, mas vocês têm que assinar porque eu tenho que reconhecer as firmas. Eu não tenho firma não, seu Epaminondas. Inclusive eu tentei ser empresária, microempresária, tentei promover uns eventos assim pra ganhar um troco extra, sabe? Mas não deu certo não. Quando eu vi a complicação que era pra abrir a tal firma, desisti. Tô fora. Não é esse tipo de firma que eu tô falando, não. Pode deixar que eu cuido de tudo. O que eu vou precisar é de uma cópia da certidão de nascimento de vocês e da carteira de identidade. Isso você tem, né, Alicinha? Ah, claro, né, Jorginho? Ah. Agora, cá entre nós, coisa mais desagradável, não? Todo mundo vai ficar sabendo a minha idade. E daí, pai? E daí é que eu vou pegar essa papelada, vou reconhecer firma, levar no cartório pra poder passar os proclames e marcar a data do casório. E lá no cartório mesmo ele me dá um papel, um documento, que eu vou lá na igreja pra marcar o casório religioso. Ah, é dessa parte que eu gosto. O casamento vai ser aqui mesmo, na fazenda? Se você quiser. Claro que eu quero, Jorginho. Eu adorei a ideia.